Bom pessoal, RedeTV Shopping aqui no Tio Jacó. Pra você que tá procurando um lugar agradável pra fazer aquela refeição na hora do almoço, o lugar certo é aqui. Mostra aqui, japonês. Olha que bacana, que gostoso os pratos aqui do Tio Jacó. Todo dia um cardápio diferente, variado, com muitas opções entre pratos quentes e pratos frios pra você. E é o seguinte, todos os dias nós temos essa maravilha aqui, ó. Salmão com confite de tomate. Uma delícia. Deu água na boca? Não deu? E essa bacalhoada maravilhosa. Pois é, venha conhecer o Tio Jacó que fica aqui no Plaza Avenida Shopping, Box 283, no piso 2. Com certeza o seu almoço vai ser diferente, vai ser uma delícia.